Aí mano, venderam a camisa da escola municipal pro gringo, mano. Qual é? Manda ele virar pra cá, Douglas! Manda ele virar pra cá! Pagou quanto? 150, mano. Aí mano, venderam a camisa da escola municipal pro gringo, mano. Qual é? Manda ele virar pra cá, Douglas! Manda ele virar pra cá! 100, pagou quanto? 150, mano. Rio, Rio de Janeiro. Puro e simplesmente gringo pagando 150 reais na camisa da escola municipal. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, puro e simplesmente. Esquece.